Olá, boa tarde. Hoje estamos começando Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquirini e seguimos juntinhos até as 16 horas. Você por acaso já ouviu falar sobre o projeto Ampliar? Não? É um projeto que ao longo de 20 anos formou mais de 33 mil alunos jovens e preparou para o mercado de trabalho. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje no Mulheres Poderosas. De conversar com Maria Helena Mauade, que é idealizadora do projeto e também presidente. Antes, deixa eu cumprimentar a minha amiga aqui, a Renata Bars, que é a nossa chat girl hoje, né, Renata? Tudo bem com você? Tudo bem, Silvia? Tudo bem, gente? Boa tarde para o pessoal do chat, para o pessoal que está assistindo a gente. E deixa eu cumprimentar a Maria Helena. Tudo bem, Maria Helena? É um prazer receber você aqui para a gente falar e contar para todo mundo e eu mesma saber um pouco mais desse projeto. É um prazer é meu e a gente poder divulgar aquilo que a gente faz. É muito bom. Aliás, idealizadora, né? Surgiu das ideias, do sentimento de necessidade de colocar afazeres para o jovem e colocar o jovem no mercado de trabalho, é isso? Exatamente. O jovem sem oportunidade. Então, são 33 mil jovens em situação de risco, a maioria, e que não tinham oportunidade de fazer alguns tipos de cursos que nós temos no Ampliar. E que a gente abriu essa porta para que eles possam fazer esses cursos, se profissionalizarem e saírem para o mercado de trabalho. Você já sabia disso? Já tinha conhecimento que existe um projeto de pessoas que sentaram, pararam, observaram o nosso país e resolveram arregastar as mangas e ir à luta para encaixar esses jovens? Se não sabia, fica por aí, porque o assunto hoje é super interessante. Renata, a gente já tem internautas aqui com a gente? Sim, temos a Fabi, Kiss, temos o Bon Jovi e o Vinícius aqui no chat com a gente. Que delícia, bem-vindos, e se você está por aí, está meio assim, participa ou não, o que eu faço? Faz o seu cadastro, conversa com as pessoas, interativo, o chat aí é interativo, ou então, se você não quer conversar, só quer perguntar, só quer mandar a sua opinião, você o faz pela linha direta. Aí não interage no chat, mas interage com a gente. Maria Helena, conta para a gente o seguinte, que cursos hoje o projeto mantém? Bom, o projeto, na realidade, tem duas unidades. Há uma unidade perto ali do Grajaú, que é a 7 de setembro, e a outra unidade aqui na região da Paulícia, que é a unidade Paulista, Brigadeiro. Na 7 de setembro, são alguns cursos como padaria e confeitaria, assistente administrativo, contabilidade informática. Já para cá, são outros tipos de cursos, porque a mão de obra é absorvida para cá. Então, aqui nós temos uma parte de beleza, que é um salão de cabeleireiro, que tem maquiagem, manicure e a parte de cabelo. Tem a contabilidade básica, informática, assistente administrativo, recepcionista. Tudo isso nós temos para o lado de cá, porque quando a gente montou esses cursos, na realidade, quando a gente fala, a padaria, para o lado de lá é muito absorvida, esse tipo de mão de obra, para o lado do Grajaú, para Elieiros, que é aquele pedacinho onde a gente está, Jardim São Bernardo. Então, hoje a condução pesa muito. Então, eles já arrumam emprego para o lado de lá, já ficam trabalhando para lá, porque a intenção mesmo da gente, desses cursos, é profissionalizar para essa meninada sair para o mercado de trabalho. E saem com um certificado aprovado, inclusive. Todos os cursos são certificados pelo SENAI e a parte de maquiagem é certificada pela PAIU. O resto tudo pelo SENAI. Bom, eu abri o programa já contando um pouco da história, né, com você como idealizadora, e eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa experiência. Como é que foi que deu esse clique de dizer, não, está precisando, vamos botar as mãos na máscara? É, na época, isso há 20 anos atrás, o meu marido era o presidente do SECOV, que é o sindicato da habitação, que, por sinal, dá um apoio logístico muito grande para o Ampliar. O Ampliar nasceu lá dentro. E estava começando aquela fase de assalto à mão armada, nem nada que não tinha que fazer. E nós fomos procurados por duas em duas comunidades, preocupadas com esse adolescente dentro da comunidade, que trançava o dia inteiro por lá, entrava na droga, entrava no crime, e não tinha, não tinha o que fazer.